Música 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 E a Junca Música Música Sim mas não curto Não diz que não Música Mais um penalti E é mesmo Muda que eu marco essa merda Não mas o penantes não falha Sabia É o Ronaldo amiz O Ronaldo não gosta de marcar penaltis que é para não dizerem que estou a marcar só de penaltis Agora o penantes é um papel de grupos Penantes cada golo, cada penalti é gol Aí tem que considerar Eita Merchant penaltis Profession Pum Daí ele está a jogar Música Estes passos todos cagados que saem Estes passos todos cagados que saem Vá Vamos passar Música Estes passos todos cagados Estes passos todos cagados Os gajos fazem 3 remates e 3 gols Pôr Música Meu Deus Já sabia A baliza aberta O gajo chutou ao lado Vamos ver o que eu falei mais cedo Se eu soubesse que ele ia ganhar assim a bola Eu nem tinha chutado logo, não é óbvio O que eu tenho que estar a ver Não dá para ver que não é uma pessoa Meu Deus Não está, não está O outro da ponta estava a pôr em jogo Caralho Ele desistiu da jogada Vamos caralho O outro, eu estava a manjar o outro da esquerda O que estava ao pé dele estava Estava a pôr em jogo Mas o K de baixo O K de baixo não estava Eu não passo para baixo Tu viste Estava ali o player mesmo ao lado Estava ali o player mesmo ao lado Estava ali o player mesmo ao lado 2, 3 lanços a dar a bola a ele E vai ser gol õe você não vai pôrdes Pôd... 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 Nenho cartão! Nem cartão! Nem cartão lhe vai dar Cิ$o Bruno Fernandes com a pelota! Pôd... Compensa caralho! Agora vai dar, agora vai dar cartão. Não vai, olha. Não compensa para caralho tu andas aí tipo, essa rafada. Tipo, o jogo com o tempo curto que isto tem. Nunca vejo cartas vermelhas ou então tipo, foda-se. Vês mas é quando uma fase em que já não tem importância no jogo. Que tipo, eu tenho uma força de público do Fifa que não tenho noutros jogos. Poxa, esse gajo está a tijas de trovar. Olha, não quero. Linda. Olha, não quero. Como é que ele não marca? Acho que estava fácil demais para o Ronaldo marcar. Ele não gosta de facilitar. O que é esta merda? O gajo tem um ataque cardíaco, de certeza. Aqueles gajo. Ah, não eu te ressalto não. Foda-se. Ai, como caralho. Que esta merda? Ele está muito impressionado. Ai, cara. Parece um filme para o meu grafito. Mano, eu enchi a barra. Eu enchi a barra. Eu enchi a barra. Eu enchi a barra. Ai, eu quimcara. Não há cartão a mim, não há dinheiro com o canalha No controle do balneário, obviamente depois tem trabalho e tem bar de qualidade Também de outras vertentes que também são necessárias, porque sem isso também não dá Mas, se você rouba uma pelota, menuda entrada Que bola que eu ia Deixa eu pegar uma mancha Puta de cueca que o Félix se meteu naquilo Calma que está calpadinha Ai eu, como é? Vai ter um jogador expulso aos 60, quando aos 20 minutos já devia estar na rua Toma lá, olha, olha Eu não estava fora de jogo, foram dormidos Eu também saia Nem sei, mas é mesmo saindo, é grupo Ai, Jesus, não faz isso Mano, Patrício está quieto Mano, o que é que ele vai pôr o pé à bola? Que grande animal Vou me sentir ofendido Toma Lindo Se não tivesse boa não fazia desta, sabe? Prova dos 9 Drunk stream É permitido fazer Drunk stream É Grazie O canal O que é que ele marcou o pé à esquerda, veja? Dali Mano, que filme de terror foi aquilo Aquela física É um Dinamarquês O Wolfsberg é um médium bom, boxe de boxe Mas... Ai, que ressalto Mano, não é... O que? O que? O que? O que? Esse cara já caiu, ressaltou-se dois É, é da porra ou não? Toma Ai... Caralho Caralho, eu quase vá a uma a escorpião Apanha a jogada É ele? Mano Que jogada do Nuno Mendes, desde lá de trás, amigos É ir buscar na bandeirola de canto Mano, só quem acompanhou, vibrou com esse golo Já foi Mano, tragam a maca que o homem vai para o hospital Vai Vai continuar a comer aquilo Mano, estás parvo aqui Ué... Treino em casa nas finais Ai, que golo Ai, era bom demais para ser verdade Ué, e não era Fifa Se isso fosse gol, não era Fifa Se isso fosse gol, não era Fifa Tu já sabes que vais falhar Vá vá E aí, as fitas também não resultam, mano É foda E aí, como é que isto sai? Rasteira, rasteira, rasteira Isto é Portugal Mano, já está fora do tempo de compensação Mano Os gajos foram puro puto do Ben Eder Já Vamos lá, queres matar, cara Estão topo Vamos lá Foda-se Trabalho do caralho, amigos do Félix Exato Aila, man O quê? A palca Ai, meu Deus Si, foi entrou por um carro Um camião Ixi, foi muito Sorry Bruno Pepepe Pernandes É do João! Bolaço, mano. Mano, treina isso Vai, vai Chuta Vamos, caralho, agora Mano, os ressaltos que eles andaram a ganhar ali Até aos 38 minutos Compensaram nisto Ah não, isso é tanga, mano Calma, calma Anda tanga, como é que ele ganha aquele salto, chato Ainda para mais que a bola nem salta A bola vai direitinha para a frente Está sozinho Lindo, lindo, vai para casa, filha da puta Vai para casa Aí, vai, vai, vai Ei Tchau Tchau